Maluco, quatro vacinas, quatro, quatro, tomei quatro vacinas, ficou dois anos, dois anos, dois, dois anos, dois anos de covid, dois, três anos de covid. Não aguento mais, se quatro vacinas não funcionar, é porque é pra todo mundo morrer mesmo, então vou morrer, aceita, siga o cu, siga o cu da vida, siga o cu da vida, Max, siga o cu da vida, Lohana, siga o cu da vida. Eu vou sair, eu vou pra copa, eu vou lamber cu de mendigo, não ligo, não ligo, eu quero muvuca, é copa, caralho, quatro, tomei quatro anos, foda-se o covid, foda-se o covid, morrer agora, morrer até agora, se eu morrer, morrer.